As suas religiões As suas palavras são tão feitas como a sua alma A gente não precisa salvar você como você O que é um homem? Um pequeno pedaço de segredos Fala aí galerinha, vamos então por mais um vídeo de Castlevania aqui no canal Vamos falar dele, do Richter Belmont Que provavelmente vai ser, com certeza se não for também vai ficar bem estranho O protagonista do Castlevania Nocturne que vai ser anunciado aí já por esse ano Apertores de Julho por aí que já deve estar saindo, Netflix E pela aparência tudo que indica deve ser o Richter mesmo Mas vamos só aguardar para confirmar isso aí De qualquer maneira, se não for vai ser totalmente inspirado nele Então, vim trazer um pouquinho dele aqui no canal para vocês conhecerem Quem é esse Belmont E porque que ele tem tanta relevância e talvez até um dos mais conhecidos Dentro de todos os Belmont até apresentados, conversados até aqui E porque que ele tem tanta relevância, vamos lá então Galera, o Richter, ele apareceu aí no primeiro no Dracula's X Ele tem o mesmo set, digamos assim, de habilidades que a maioria dos Belmont tem Só que ele tem algumas mudançazinhas e eu vou voltar mais pra frente Ele, na história, ele é praticamente da décima geração de Belmont que tem E ele aparece aí no ano aí de 1900 e bolinha 1700 e alguma coisa, se não me engano Entre 1800 e 1900, se não me engano Mais ou menos que é a data onde se passa o jogo do Dracula's X Nesse, no caso, um culto, né, ressuscita o Dracula de volta E ele, né, junto com a Maria Reynolds Que é, no caso, o ajudante, né, a menina que ele encontra Que ajuda, né, ele a combater Drácula nessa saga Ele também tem um outro personagem também Que vai aparecer no Portrait of Ruin futuramente Portrait of Ruin é o jogo onde você joga, no caso, com o filho dele Mas a gente vai chegar lá então E nesse em si, você já tem o Eric também O Eric LeCard, que também é um outro personagem muito importante Pro clã, assim, Belmont É como se fosse uma ramificação do clã Belmont A gente chega lá também, é muita informação Não sei como eles vão abordar isso na série Se vai apresentar mais um novo trio, digamos assim Onde ficaria o Richter, a Maria e o Eric Ou se vai ser só o Richter e a Maria, provavelmente E talvez, com certeza, o Alucard também retornará Nessas temporadas Então, nessa saga, tem um feiticeiro chamado Shapt Ele ressuscita a Drácula E ele quer, assim, fazer a Drácula retornar nesse mundo Pra trazer, então, o caos, né, pra ele Lembrando que o jogo é antigo, então, a premissa dos jogos de Castlevania Não são muito, sabe, a finalidade, assim, do pessoal trazer a Drácula de volta Sempre é a mesma coisa É, quase, caos pro mundo É trazer de volta, né, o equilíbrio, né, digamos assim Entre as trevas e o bem Né, mas geralmente a maioria das vezes eu me ouvi da isso Vamos trazer a Drácula pra destruir o mundo Porque é isso mesmo, entendeu? As histórias dos jogos são boas Mas o motivo de trazer a Drácula Sempre é meio meh Pro final, digamos assim É só meio Vilania Sem motivo, né Então o Richter, ele vai lá Ele consegue derrotar a Drácula E ele recebeu, assim, o título Cada Belmont que aparece Isso você vê também no jogo do Project of Ruin Que eu vou fazer um vídeo só de jogos de Castlevania Que eu recomendo E depois eu farei um outro também Sobre Metroidvania Que eu recomendo, né Pra vocês jogarem Pra você ter uma noção Desse universo E poder experimentar Não só eu trazer vídeo explicando Mas também pra vocês entenderem Na íntegra Como que é jogar um jogo de Castlevania E ele, no caso Ele é tido como o Belmont mais poderoso que teve Que existiu Tá? Ele é um dos mais fortes E realmente você Dá pra perceber que ele tem uma força Maior que os outros Ele tem um poder Uma ligação Parece com o Vampire Arquino maior As habilidades de Belmont deles Realmente é bem mais forte que a dos demais Ele tem um setzinho a mais que os outros Belmonts Então os outros tem todo aquele poder Normal que eles tacar crucifixo Ou fazer o Holy Crush Que é quando a cruz fica gigantesca Tacar uma água benta diferenciada Ou machado diferenciada Saraba de adagas Agora ele tem um pouco disso E ele tem mais algumas habilidades E realmente o dano parece do Rich É mais forte por algum motivo Digamos assim, né E ele que trouxe no caso o chicote Mais diferenciado Eu diria que o chicote do Rich Em todo o jogo de Castlevania que ele aparece É muito mais parecido com o design Daquele Monistar Que a gente vê na série ali Com o Trevo do que outra coisa Então eu até imagino que Se o Richter for usar o Monistar Nessa temporada Provavelmente Esse foi o motivo de eles ter colocado O Monistar também Na última temporada do Castlevania Pra passar gigantesca o chicote Pra ficar mais parecido com o Richter Enfim Mas isso eu teria tido como um Belmont Mais poderoso E no jogo mais icônico Que o Castlevania foi criado Que é o Simple After Night Ele retorna Só que ele retorna como um antagonista E ele enfrenta ali o Alucard Em diversos momentos E praticamente ele se torna, né O pseudo vilão dessa época Digamos assim, né E ele... Ele tem todo o mistério ali Por que que ele tá do mal E da primeira vez que o Belmont É corrompido Então você joga meio que Como se fosse o grande vilão do jogo E você é o Alucard Tentando entender O que que aconteceu Pra um Belmont Estar comandando Simplesmente o Cachau de Drácula Então ele tá ali Aí até você descobrir Toda a trama da série Eu não vou falar Por completo ali a trama do jogo Porque vai que a série Copiou muita coisa E é um pseudo spoiler Até porque o nome É que eu estou falando Então eu não sei se Eles vão abordar essa ideia Do Hitch tecendo do mal E que seria bem interessante Então por isso que eu vou manter Só nesse nível aí Pra vocês, tá Poderes e habilidades, galera O Hitch, como eu falei Tem o mesmo set de arsenal dos Belmonts Só que muda a maneira como ele usa O design como é Além desse Holy Crush Além do Holy Rain Além também do... Da invulneridade que ele tem Dos ataques com chicote Que são bem parecidos Ele tem o famoso Chain Barrier No caso Que é quando você Consegue girar o chicote No breve momento E defender golpes com ele Ele também tem uma espécie de De mini dash, né? Que ele gira também o chicote Dando dano E ele tem, né? O famoso tipo um Shoryuki, né? Que ele dá Ele foi o primeiro a ter esse ataque, né? Que é realmente bem parecido com o Shoryuki Que é um... Uma ascensão, né? Pro céu, digamos assim Que joga você lá Pro infinito do teto do castelo, né? Então esse é um set de habilidades Que ele tem diferenciado Ele tem uma combinação forte também Com cada um Então ele pode fazer aquela chuva, né? A chuva em si de água benta Ele pode fazer a crucifix O Holy Crush gigantesco E ele também tem como fazer Aquela Saraiva de Adagas, né? São mil facas que ele lança, né? Então isso também O Trevor tinha lá no passado Dracula's Castle 3 Mas aqui ele retorna Como eu falei Sempre com o ar de que Estavam fazendo muito mais Então não é só um... O crucifixo dele Quando ele manda É o gigantesco, né? A chuva dele Não é só uma chuva É quase como se fosse um... Um tsunami ali De... De... Água caindo do céu Uma torrente de água assim Jogada mesmo, né? Então... É sempre um pouco mais exagerado, né? Então é isso Bom galera Esse aqui é o vídeo sobre lista Espero que vocês gostaram É... Vou falar em um próximo aí Um pouco sobre os jogos de Castlevania Que eu recomendo E assim a gente vai ver Como é que vai ser essa série E comentá-la também Fique bem! Até mais!